Pois é pessoal, recebi mais um produto aqui da nossa loja parceira, a Bangu. Trata-se do Umidji, Umidji, como é que eu pronuncio essa palavra? Pessoal me ajude aí nos comentários, por favor. Umidji, Umidji, seja lá como for, seja lá como vocês queiram chamar, Umidji S2. É um produto bem robusto, por que robusto? Porque ele tem 6 GB de memória RAM e armazenamento interno, pelo menos essa versão aqui. Armazenamento interno de 128 GB. Ele também é equipado com processador na MediaTek, que é o Helio P25, que roda com coloque máximo de até 2.6 GHz. Então, na teoria ele promete muito. Ah, tem um detalhe também, a sua bateria de 5.100 mAh. A gente vai agora abrir essa caixa, ver todos os detalhes, tudo que vem dentro dessa caixa. Para concluir o vídeo dizendo se eu posso recomendar esse celular para vocês ou não. Vocês que provavelmente estão planejando comprar algum smartphone ou importar algum dispositivo. Então, vamos lá conferir agora. Pois bem pessoal, aqui está a caixa do produto, né? Um tanto quanto interessante, muito de balagem, muito de caixa. Tem essa caixa, depois tem uma outra caixa aqui, uma abertura bem diferentona, como vocês podem ver. Uma caixa bem diferente. E aqui está, deixa eu ver, cadê o produto? Aparentemente está aqui, nesse compartimento. Aqui está o celular, né? Que já vem com uma capinha, inclusive. É uma capinha bem interessante. Deixa eu tirar logo aqui, rapidinho. Ah, uma caixa borrachada. Eu adoro essas capas. Bem interessantes. E aqui está o produtão, né? Porque ele tem uma bateria robusta, então ele é um tanto quanto grosso. Olha só. Veio na cor preta. Eu queria tanto que viesse na cor vermelha, mas não foi o caso dessa vez. Aqui tem algumas coisas também, né? A chave de remoção para o slot, sim. Guia rápido de instruções, em inglês. Esse compartimento aqui também tem o quê? Vamos lá conferir. USB-Card. Ah, vim todo cheio de presepado. Eu não entendi nada aqui. Fiquei todo confuso. Olha só. Ele vem com o adaptadorzinho, pessoal, porque ele não tem entrada para o fone de ouvido. Os fabricantes estão seguindo essa tendência aí, né? Essa tendência aí que eu não vejo muita vantagem, não. Então, está aqui o adaptador, porque ele não tem entrada para o fone de ouvido. O que é que mais tem aqui? Cheio de presepado essa embalagem aqui, viu? E aqui está o carregador rápido, porque ele tem uma bateria robusta. Então, vai ser necessário esse carregador aí, que vai servir para recarregar o dispositivo mais rapidamente através da entrada USB Type-C. que aqui está. Então, vamos agora configurar. Iniciar o aparelho, né? Ele já vem com a película aplicada aqui, o que é muito interessante, ó. Uma peliculazinha aqui na traseira também. Deixa eu remover essa aqui, essa película. Não vai ser interessante para mim agora. Essa película aqui também. Olha lá, para eu não remover todas as películas. Está aí o aparelho. Vamos iniciar aqui pela primeira vez. Qual o destaque desse dispositivo? As configurações dele são interessantes, mas ele vem com um processador de uma MediaTek para baratear o aparelho, né? O LP25 de 2.6 GHz. Na teoria, parece um processador super poderoso, mas não é tanto assim. Não é comparado a processadores construídos pela Qualcomm. Mas ainda assim, tem configurações um tanto quanto interessantes, que vai chamar certamente a sua atenção. Esse dispositivo é mais voltado para aquelas pessoas que não se importam muito com o design do aparelho e querem realmente conteúdo. Ou seja, ele tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. É muito interessante por causa disso aí, né, pessoal? Deixa eu procurar aqui o idioma para saber logo aqui. Ver se tem o português. Português do Brasil tem, sim. Deixa eu fazer logo as primeiras configurações do aparelho e já já eu volto. Bom, pessoal, já está aqui. Já fiz as primeiras configurações. Eu achei o aparelho até que interessante, né? Eu não esperava tanto dele assim, mas de forma geral, a construção dele, o acabamento aqui, a proporção de tela, ele realmente parece ser um dispositivo muito interessante. Claro que eu vou precisar de utilizar ele por mais alguns dias para saber mais a fundo. Só preciso enfatizar aqui um detalhe que pode ser que não agrade a quem for fazer a aquisição desse aparelho. Ele tem uma configuração de câmera dupla aqui, né, 13 megapixels, mais 5 megapixels, que devem trabalhar juntas para capturar fotos no modo retrato. Só que em alguns resultados que eu fiz, algumas capturas que eu andei pesquisando na internet, o resultado é um pouco fake, né? Ele faz uma bola, um retorno, assim, no objeto. Não é tão eficiente o resultado final para a captura no modo retrato. Agora, capturas normais, tradicionais, ele é eficiente. Eu até fiz algumas capturas aqui já para demonstrar a vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o aplicativo de galeria, que eu não sei onde é que está. Aqui está uma captura que eu fiz através da câmera frontal. Aqui está outra captura que eu fiz através da câmera frontal. Não é nada extraordinário, mas ainda assim consegue cumprir bem o seu papel. Essa captura, inclusive, eu fiz aqui em um ambiente iluminado, não tão iluminado assim, né? Mas, por exemplo, se você for fazer uma captura debaixo da luz do sol, vai ser muito melhor que isso aqui. Aqui é a captura através da câmera principal. Eu gostei bastante do resultado, mostrou bem os detalhes aqui da minha mesa, né? Os riscados. É sinal de que, certa forma, ela é eficiente. Outra captura aqui também mostrou bem os detalhes aqui da mesa. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas, enfim. Então, pessoal, de forma geral, o design dele é atraente, né? Em alumínio, bacana. Só que ele é um pouco mais grosso, porque ele tem uma bateria, como eu falei, de 5.100 mAh. Então, é um aparelho que vai ser realmente voltado para as pessoas que não se importam muito com o design. E querem realmente a conteúdo. Querem bateria boa, querem conteúdo bom, como armazenamento em memória RAM, à vontade, enfim. E ainda vem com essa capinha aqui, que eu gostei muito. Uma capinha bem interessante, que aparentemente é emborrachada, ou é plástica, sei lá, não sei exatamente. E ela encaixou perfeitamente no dispositivo. Olha só isso. Eu gostei muito dessa capa. É um tanto fosca, aquela capa que deixa marcas de dedo. É interessante, sim, de forma geral. Aqui está o seu sensor de impressão digitais também, que se mostra ser bem eficiente, compre bem o seu papel aí. E desbloqueio. E outra coisa que eu gostei bastante foi as modificações de interface que o Mi Digi fez, aplicou aqui, através do Android 7.0. Eu tinha testado outros smartphones aqui da Mi Digi, o Mi, e não tinha essas modificações aqui tão interessantes. Como vocês podem ver aqui, os atalhos de notificações, os atalhos para acessar menus rápidos. Apareceu até uma atualização aqui de sistema, já já vou atualizar. Acessando o menu de configurações tem algumas modificações aqui também. Nos menus, olha só, tudo arredondado. Está parecido com o Android Oreo, só que ele não está com o Android Oreo ainda. A versão do Android é a 7.0. E as modificações são feitas pela UMI OS, baseado no Android. E aqui estão os seus botões virtuais na tela. A proporção de tela, como vocês podem ver aqui. Vou até rodar um vídeo aqui do YouTube, para a gente ampliar. Mas daí vocês já podem ver aqui a proporção que está tomando aqui no aparelho. Deixa eu ver aqui um vídeo bem interessante. Legal, né? Lembrou que você pode dar uma ampliada aqui na tela. Vocês podem ver. Vocês podem dar uma ampliada. Para tomar toda a proporção da tela e aproveitar. E aqui nas opções de resolução, o que é que tem aqui? Tem até 1080p. A resolução está pouca agora, mas vai melhorando. Porque a internet também... Olha, já começou a melhorar a resolução da imagem. Nada mal, né pessoal? Para um aparelho que está custando aproximadamente 900 a 1000 reais. Lembrando que esse aqui é a versão de 128 GB. É por isso que custa tanto assim. Provavelmente tem as versões de 64 GB também, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para vocês aí, ver qual a melhor opção para vocês. Ainda assim, eu prefiro logo pegar a versão de 128 GB com 6 GB de memória RAM. Um único alto-falante. Nada, nada mal, viu? Microfone aqui, microfone aqui no seu nome para gravação de vídeo. E o aparelho é realmente interessante. Está aí, o Midigi S2, que a galera tanto pediu aqui para fazer uma demonstração aqui no canal. Está aí, vocês pediram, então toma. Agora também faça a sua parte e larga o like aí no vídeo, pessoal. Pois bem pessoal, então esse é o Midigi, o Midigi S2, seja lá como você queira chamar. Um dispositivo que foi fornecido pela loja Bangu. Esse aqui é a versão de 128 GB de armazenamento. E que custa aproximadamente 940 reais. Vou até deixar o link de compra na descrição do vídeo. Se eu encontrar a versão de 64 GB, que provavelmente é um pouco mais barato que esse aqui. Também vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida relacionada a compra e aquisição desse smartphone. Deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar. De forma geral, um aparelho um tanto interessante. Porque ele tem uma boa construção, uma boa proporção de tela. Que é atraente, inclusive. Boas configurações, né? É um chipset um tanto quanto eficiente. Não é um dos melhores, mas cumpre muito bem o seu papel. 6 GB de memória RAM, que é memória para dar e vender. Vai permitir que você utilize vários aplicativos simultaneamente. E também 128 GB de armazenamento, que é memória para caramba. Você vai poder guardar diversos arquivos, vídeos. Você vai poder liberar o download automático do seu WhatsApp. Principalmente para a galera que gosta de participar de grupo. Toda hora chega foto, toda hora chega vídeo, toda hora chega música. E vai acumulando a memória do seu smartphone. As pessoas ficam reclamando até de que a memória está ficando cheia. E não sabem porquê. E não sabem eles que o causador do preenchimento da memória é realmente o WhatsApp. Então vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço. E até a próxima.